Exclusivão top de promoções da Terabyte, tem placa de vídeo, tem headset top, tem queda de processadores da AMD, se liga no canal do Giga. Estamos aqui na Terabyte com ele, cara, o Ryzen 7, pessoal, 5700G no Brasil, com cooler box, 3 anos de garantia, 8 núcleos, 16 threads, gráfico integrado Vega 8, por 1899, tá acabando, hein? Promoção que eles ativaram na live. Temos aí o 5600X caindo de preço na Terabyte por 1589, vem com cooler box, e temos também o Ryzen 5 5600G também caindo de preço por 1559 pra você. E tem ele, o Ryzen 5 3600, que eles ativaram na live com cooler box da AMD por 1199, preço interessante no 3600, é um preço realmente interessante, que aí você vai ter que avaliar, né, se você paga 1200 o 3600, ou se você tanca os 1589 no 5600X, quase 400 reais a diferença. E aí, bichão, waterzão da PCS, Nix 2, a RGB, cara, a mesma construçãozinha ali do Sangue Frio 2, topzera, muito bem avaliado pelo Peperai, o Sangue Frio 2, cara, a mesma construção, só com a RGB, 360mm pra você, promoção que surgiu na live da Tera, produto top por 519. Fonte Montec Beta Bronze, 650W, 3 anos de garantia direto na Terabyte com o nosso suporte por 249. Fontezinha com capacitor japonês, top pra você, num excelente preço. Gigao, você garante que essa fonte vai rodar minha 3070? Sim, 3070, 3070 Ti, pode colocar que a gente garante 3060 Ti, e ela roda de boa. Olha só isso, exclusividade, exclusividade do videozão do Giga, do exclusivão nosso da Terabyte, olha só, headset, Cosser, Void Elite, cara, por 299, cara, corre, bichão. Mouse Fantec Black X17 Pro, surgiu na live da Tera, 10 peças, tá acabando, 99, vem com Pixar 3360, que é o mesmo do King Cobra. Temos aí também o teclado mecânico Super Frame Champion, que caiu de preço, cara. Luminação Rainbow Switch Otemul Blue, agora por 165 reais pra vocês, teclado é top, ele era 220 reais. Tá por 165, um excelente custo-benefício, cara. Isso aí é nível mais ou menos aí de Redragon Mitra, tá? E temos aí a cadeirinha Gamer, cara, Ninja Ranzo, né, preto e vermelho, custo-barateza, 529 pra você, se você preferir na cor azul, tá o mesmo valor, só mudando a cor. Temos aí a Super Frame God 10, e trem bão-so, pras nossas meninas lindas, branca e rosa também, estilosa a cadeira, 899, cara. E aquela cadeira top, top, top da Super Frame Terabyte, cara. Produto, nível de 1.800, 1.600 reais, por 899 lançamento da Super Frame na Terabyte. Temos também, né, a Super Frame Hunter, que é uma cadeira muito boa também, é mais ou menos o mesmo perfil, né, a mesma estrutura dessa God 10. Só que aqui já é uma outra cor, ela é preta e branca, né, tá saindo a 999, e tem a Warrior também, cara, a Knife, né, que é a vermelha e preta, saindo por 999. Cara, essas cadeiras são sensacionais, eu uso a cadeira da Terabyte, a Super Frame é a mesma estrutura, produto top, suporta 150 quilos, né, eles testam com 200 quilos, certificam para 145 quilos, tem inúmeros ajustes, ela é reinclinada totalmente, é uma cadeira robusta, reforçada, reforçada, é produto, cara, nível Cooler Master, é Calibre R1, que você vê no mercado por 1.300, 1.400 reais, por 1.000 reais na Terabyte. E você tem um monitor da Super Frame, bichão, 24 polegadas, Full HD, VA para você, o monitorzão com baixa luz azul, Ficker Free, né, é um produto interessante, cara, custo-benefício, 1.080p, está aí para você, é uns 75 Hz, não é competitivo, painel TA dele, tem uma boa qualidade, está aí para o 999. E temos esse aqui que está interessantíssimo, cara, o Super Frame Vision, que é o Full HD, né, 23.8 polegadas, painelzinho IPS para você, e você sabe o que me acha interessante nesse produto diferencial da Super Frame? Que ela traz G-Sync e FreeSync no mesmo monitor, cara, isso é raro, quem faz G-Sync e FreeSync é Pica, geralmente o monitor que tem as duas tecnologias anti-telor é produto diferenciado, então está aí para você, 144 Hz, 1 MS por 1.289, top, interessante por trazer as duas tecnologias anti-telor em suporte básico, mas é um suporte também de uma boa qualidade, está aí para você, as saídas do monitor, né, tem um conector ali também de headset, interessante o produto, um IPSzão competiu por 1.289, e a gente tem esse daqui que é o meu xodó, você garante, eu garanto, pode comprar, se não gostar, eu banco, cara, da evolução, olha só, está tentador ou não está? FreeSync e G-Sync também, é o que a Super Frame traz para a gente, as duas tecnologias anti-telor, ele é um TN, mas é um TN de uma excelente qualidade, é um TN refinado, cara, é um TN assim, sem serrilhado, uma qualidade top, ele é um monitor para quem quer se tornar um pró, um profissional, um pró player, é um monitor de 280 Hz, 1 MS perfeito para valorante, CS, Rainbow Six, Fortnite, cara, esse produto é nota 10, todo mundo que pegou está só elogiando, ele vem com excelente suporte também, com vários ajustes, está aí por 1.499, você não pode perder. E temos a Terabyte mexendo com várias placas de vídeo, no excelente custo-benefício, a gente tem a 1650 com Overclock, GDDR6, Asus TUF, 3 anos de garantia para você, por 1.849, está aí para você estudar, não é o preço mais barato de 1650 que a gente viu ultimamente, mas, mas, se tratando da TUF, é o preço mais barato que a gente viu sim nas últimas semanas e meses, porque a TUF é uma placa mais cara, é premium, é grife, é 3 anos de garantia, então se você quer uma 1650 top, principalmente com excelente valor de revenda, está aí para você estudar. E a gente tem a 3050, linda, 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 linda da Liettec, olha que placa, cara, estilosa, cara, backplate, olha só que coisa linda, cara, plaquinha bem feita, cara, plaquinha bem construída, está vendo? Produto classe A, classe A, está aí a Liettec para você, com garantia direto na Tera, PCB Zio Hurricane White Edition, e uma 3050 do Alpo 2749, e temos essa daqui. Ô meu Deus do céu, cara, essa placa aqui balançou comigo, você está ligado que você estava ao vivo comigo, cara, essa cara, essa aqui, eu queria comprar para mim, terabyte, manda uma, fuflita, manda, cara, manda, 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 manda para a gente testar, RX 6600 da Sapphire, cara, essa placa, ela é simplesmente sensacional. Safari é Safari, né, cara, para você também der, a Safari começou a fabricar a placa de vídeo junto com a AMD, né, desde quando a AMD começou a mexer com placa de vídeo, a Safari estava lá. E capricha, né, cara, é um produto, 5 estrelas, a Safari com relação à qualidade, ela se sobressai com relação aos outros fabricantes, é nota 10, é só produto top de linha, entendeu? É produto extremamente diferenciado. Com relação ao PCB, a construção, cara, top, 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 top. Com todo respeito às outras marcas, a Safari com relação à PCB, ela é especialista em AMD, ela arrasa. Garantia direto na terabyte, uma 6600. Cara, essa placa, ela chega a dar um resultado de 30% sobre a 3050 em games. Então, é uma placa que chega a bater 30% de performance sobre a 3050. Isso é muita coisa. E olha o preço, 2.999, só que, só que, para a live, ela faz live? Faz. Você consegue fazer uma live decente com ela? Consegue. Tranquilo. A AMD tem codec para fazer a live streaming a 6600. Só que, só que, a 3050 vai ter a vantagem de quê? Do broadcast. Então, o cara que vai fazer a live que é 3050, se ele estiver desenvolvendo um trabalho na internet, você tem um broadcast que faz isso aí, ó. Estou num quarto aqui todo bagunçado, você não está vendo nada. Você consegue melhorar a qualidade de imagem e qualidade de áudio com essa plaquinha 3050 por conta do broadcast. Então, para um cara que está produzindo um conteúdo, as plaquinhas da NVIDIA são mais interessantes. Agora, um cara que só vai jogar, vai de AMD, vai de 6600 Sapphire, meu querido. Porque é 30% mais poderosa. Isso é muita coisa. É uma plaquinha que rivaliza muito bem com a 3060. O Lucas Peperaio fez vários vídeos recentemente mostrando isso na prática. Então, é uma placa extremamente parruda. Está num excelente preço, um excelente custo-benefício. Realmente está valendo super a pena essa 6600 da Safari nesse preço. Terabyte me falou que talvez amanhã não volta não, tá? Ó, 4 horas e meia para você pensar. Me falaram que essa placa não vai ficar nesse preço. É um preço promocional. Chegou um lote. Eles fizeram uma super promoção na live e colocaram a 2999. E temos aí, cara, 3060, né? Da Palette, modelinho ali dual. PCB dual aí. É uma 3060 da Palette, né? E esse combo aqui você leva o headset HyperX Cloud Stinger, né? Na faixa. Então, está saindo o combustão por 3999. Bom, 3060, ela realmente aparece nesse preço para o 4K. A da Palette várias vezes entrou nessa promoção na terabyte. O que acontece? Fora da terra, no mercado, 3060 geralmente é esse preço. 4 mil reais em promoções boas. Só esse headset aqui, ele custa 200 reais. Pode pesquisar por aí. É 200 reais. Em boas promoções, ele está 150, 160, 170. Mas o preço normal dele é um duzentão, um 189. Então, se você considerar isso, cara, você está pagando numa 3060, 3.800 reais. E essa placa de vídeo, a placa de vídeo na terabyte tem dois anos de garantia direto na terra. Essa plaquinha aí da Palette. E a gente tem aí, cara, a RTX 2060 Super. Muita gente começou a me perguntar, compensa comprar essa placa? Compensa comprar essa placa? Fala dessa placa. Bom, 2060 Super é uma placa que ela empata e perde com relação a 3060. A 3060 é melhor do que a 2060 Super. Pelo valor, não compensa para julgar. Para gamer, não compensa. Para um cara que vai fazer um trabalho na internet, ter um canal, não compensa. Isso aqui é uma placa para minerador. Por quê? Na mineração, ela rende o que rende a 3060 Ti. Então, quem minera, quem trabalha com isso, vai avaliar. Ah, se compensa. Eu não sou especialista em mineração. Eu não entendo de mineração. Você que é minerador, que vai ter que avaliar se para você compensa você comprar essa placa ou não. E a gente tem aí a 3060 Advanced com overclock, PCB top, com aquele RGB canhão aí da Corofu, com 2 anos de garantia na terabyte a placa, levando um SSD Patriot 128 por R$4.199. Se você quiser avaliar o SSD, o preço dele de mercado em boa promoção é R$100. Então, uma placa que você está levando uma 3060 Triple Fan na faixa de R$4.099. É um precinho bem interessante. Fechando o videão, o exclusivão da Tera, a gente tem ali a DTEC RTX 3060 Ti PCB Hurricane por R$4.899 para você, com 2 anos de garantia direto na terabyte com o nosso suporte. Preço extremamente interessante. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Já deixa aquele like gostosinho a nós. Aquele abraço. Se liga no canal do Giga. Amanhã, bichão. Tem muita coisa boa para você e muito mais. Até a próxima.